Prato da Casa Olá, meu nome é Sérgio, bem-vindos a mais um Prato da Casa. Para a nossa receita de hoje, eu escolhi trabalhar com cavala, cavala espanhola. Para começar, irei fazer uma pasta que irá dar o sabor ao nosso peixe. Precisamos de vir um dente de alho. Se gostam de alho, podem ir com dois dentes de alho. Eu acho que para o tamanho do peixe, um é suficiente. Vamos a casca. Podem usar uma faca para picar o alho, mas eu sempre gosto de usar o meu past'more, que liberta todos pelo sabor do alho e ajuda a ligar as ervas, o limão, o azeite, num sabor completamente diferente. Esmaguem bem o alho. Nesta altura, podem adicionar um pouco de sal. Não se esqueçam que o sal e a pimenta que estão a utilizar nesta pasta será simplesmente o sabor que vão dar ao peixe. Isso cuidado para não colocar muito. Um ponto no outro. Continuam a esmagar. E vamos juntar um pouco de coentros. Fazer um molhinho. Picar um pouco. Juntamos ao alho. Vamos fazer uma coisa com um pouco de salsa. Continuamos a bater. Fazer uma pasta. Um pouco a ver. Eu, quando faço o meu peixe, gosto de sentir o sabor do peixe. Um pouco de coentros. Um pouco de alho. Azeite. E sumo de limão. Se gostam de um pouco de picante, podem adicionar metade de uma malagueta. Adicionar um pouco de calor. Nesta altura, podem adicionar um pouco de azeite. Uma raspa de limão. E o mesmo limão. Vamos adicionar um pouco do sumo. Podem misturar. Podem continuar. Até terem uma pasta homogénea. E isto terá de transformar o vosso peixe como se fosse de um restaurante gourmet. Iremos cortar agora os nossos vegetais. Que irão. Dar sabor ao nosso peixe. Podem cortar. De cebola. Às rodelas. Um pouco bem finas. Depende. De como preferirem. Para mim, o truque, quanto mais finos estiver, mais caramelizar elas ficam no forno. Passamos para o tomate. No topo. Fazemos o mesmo processo. As rodelas. Pimento. Vamos tirar. Cortar ao lado, para evitar todas as sementes. Cortamos às tiras. Agora que os nossos vegetais estão prontos, vamos preparar o nosso peixe. Vamos no peixe. Passamos um pouco. Esta pasta maravilhosa que fizemos. Cedo. Deixamos pegar um pouco de sabor. Vamos construir o nosso envelope. Para o peixe. Tinha um tabuleiro pronto a ir ao forno. Aquecemos o forno a 250 graus Celsius. E o peixe irá cozinhar durante aproximadamente uns 15 minutos. Vamos dar a folha embaixo. Uma camada de azeite. Para evitar que alguma coisa pegue no fundo. Começamos com a nossa cebola. Passamos para o tomate. Nesta altura, colocamos mais um pouco de azeite. Empanamos com sal. Com pimenta. Colocamos os pimentos. Mais uma. Colocamos um pouco mais de azeite. E um pouco de azeite. E um pouco de azeite. Com olheza doce. Ou picante. Depende. Como preferirem. Ou os ramos de coentros. Os ramos da salsa. e estamos prontos para colocar o nosso peixe. Vamos colocar a primeira fatia. A segunda fatia vamos colocar bem em cima. Terminamos com um pouco mais de azeite para não colar no papel. Sal. Pimenta. E mais um pouco de paprika. Para nós fecharmos o envelope, vamos trazer um lado maior até o fundo. O levamos nos dois lados. Salamos uma vez. Salamos de segunda vez. Fazemos a mesma coisa nos dois lados. E aqui está o nosso envelope de cabala pronta a ir ao forno. O forno está pré-ecasido, 460 graus. Colocamos no meio. E iremos cozinhar por 15 minutos. Ok, 15 minutos passaram. Vamos verificar o nosso peixe. Vamos verificar o nosso peixe. Já cheira muito bem. Para a altura, vamos usar a minha tenazes para abrir o envelope. do papel. E aqui temos a nossa cabala. Vamos colocar mesmo no meio do prato. Vamos colocar o resto dos vegetais. E completar o resto do prato. Vamos colocar o nosso papel. Vamos colocar um. Porquê que não gosta deste molho? Passar o pão para o fim do número peixe. E aproveitar o resto da perfeição. Com um pouco de ervas frescas. E pronto. Aqui está a minha cabala. Um papiote. Obrigado.